Para você que está acompanhando o nosso programa, as temperaturas vão permanecer elevadas. Aqui na Pela, Sonora, na região norte, é a cidade mais quente do estado. Paranaíba, perto de Chapadão do Sul, né? 37 graus. Iumirim, região do Pantanal, 37 graus. Três Lagoas, com quase 37 graus. Corumbá, 36 graus também, pessoal. Lembrando, a situação é de alerta até quinta-feira. Tá calor demais, tá? Tá calor demais, pessoal. Vamos então conferir o tempo para amanhã em três cidades do Mato Grosso do Sul. Para você que está acompanhando, começa com três Lagoas. Amanhã, as temperaturas chegam aos 41 graus. Aos 41 graus. Na quinta-feira, mínima de 20, máxima de 37. Na sexta-feira, mínima de 19 e máxima de 40 graus. Em Camapuã, pessoal, amanhã, mínima de 19, máxima de 39 graus. Na quinta-feira, mínima de 19 e máxima de 40 graus. Na sexta-feira, mínima de 19 e máxima de 37 graus. Campo Grande, a situação também está complicada. Temperatura no alto, tá calor. Amanhã, mínima de 21, máxima de 39. Na quinta, mínima de 20 e máxima de 30. Na sexta-feira, mínima de 16 e máxima de 34 graus. Lembrando que a umidade gelativa do ar, pessoal, continua baixíssima. Tá? Continua baixíssima. Para mais informações, acesse diarodigital.com.br diarodigital.com.br